A Receita Estadual prorrogou em uma semana o prazo de vencimento da primeira parcela do IPVA 2021 ou do pagamento integral à vista com desconto de 3%. Agora ficou assim, placas 1 e 2, 25 de janeiro, 3 e 4, 26, 5 e 6, 27, 7 e 8, 28, 9 e 0, 29 de janeiro. A decisão foi tomada depois de uma instabilidade no site da Secretaria Estadual da Fazenda, que causou lentidão no sistema nesta segunda-feira, impossibilitando a emissão da guia de pagamento. Para que não haja prejuízo a nenhum contribuinte, a Receita optou por conceder mais uma semana de prazo. As datas de vencimento das demais parcelas, de fevereiro a maio, continuam as mesmas. Para emitir a guia do pagamento ou consultar valores, é preciso acessar o site da Secretaria da Fazenda, fazenda.pr.gov.br barra IPVA, com o número do RENAVAN. Ou apenas com o RENAVAN também é possível pagar o imposto nos caixas ou canais de atendimento dos sete bancos credenciados, Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, Sicredi, Banco Rendimento e Banco Op.